Por exemplo, eu criticava as mulheres que assistiam novela, falava, nossa, como podem assistir novela? É sempre o mocinho, a moça... Eu adorava as novelas. O bandedinho, a não sei o que, não sei o que, não sei o que... E falava, meu, como pode ficar... E elas ficam comentando novela. Nossa, como por que essas vizinhas ficam comentando novela, cara? O que que tá acontecendo no mundo? Malhação. Aí daqui a pouco eu me vejo comentando futebol, cara. Meu Deus, eu sou a mesma pessoa, falando da outra. Então a piada era isso, entendeu? Ah, é tipo de você se olhar no espelho. Em vez de falar, tipo, da calabresa dos outros, olhar pra própria calabresa. Exatamente, cara. Entendi. Tudo é religião, tudo é fanatismo, né, cara? É, exatamente. É, exatamente, exatamente. Tudo na vida, lindinho. Você tem que virar pra um lado, virar a cabeça de um lado, virar a cabeça pro outro. Analisar o que tá em volta e ver o fator. Agora entendi. Como você e como eu e como o próximo vai reagir. Boa. Mas aí você não pode estar, tipo, isso aí... Quando você aprende realmente a fazer uma coisa, quando você não percebe que tá fazendo. Quando você não tem que pensar. Quando você pensa, ainda você não aprendeu, você está aprendendo. Por exemplo, você pensa pra falar, tipo, ah, que palavra, cadê a palavra, eu não sei, eu tô juntando na minha cabeça, não. É porque você não sabe ainda, né? Exatamente. Caramba, cara. Quando você tá pensando pra falar, você pensa pra falar uma língua que você não sabe. Agora, quando você já tá fazendo aquilo de forma inconsciente, aí você aprendeu. Caramba. Nossa. Você acha que o ser humano tem que viver sem pensamento? Por exemplo, não que ele tenha que viver sem pensamento, mas o cara que vive sem pensamento, ele já tá mais pronto, né? Então, aí que tá. É que você tem que reconhecer que você não sabe das coisas de vez em quando, sabe? Você acha que o Neymar pensa demais na hora que ele tá jogando bola ali? Ou ele só flutua, que nem uma bailarina? Então, quando ele fez aquele golaço, não dá pra acreditar que, tipo, ele pensou naquilo, sabe? Sim, velho. Né? Real, o corpo dele já vai, né, cara? Sim. Ele se esforça e tal pra tentar fazer coisas diferentes, mas, tipo, o básico ele sabe, né? Eu posso falar na minha experiência com o CS, cara. Hoje em dia, eu percebo que eu não cometo os erros de antes e eu não preciso pensar muito. Eu preciso, eu preciso, né? O cara vai aparecer e eu sei que eu vou trocar tiro e que eu tenho grande chance de matar, cara. Mas antes, cara, o CS, a movimentação era um mistério, né? Sim. Você pensa onde você vai colocar cada dedo, não é? Ai, eu vou colocar meu dedo ali. Eu vou colocar no W. Onde que eu coloco o dedinho? E a outra mão, onde é que vai? Não é assim, no começo? Sim, sim. Agora, eu jogo o dedo fechado, eu sei onde que tá meu dedo. Se tá ali, se meu dedo tá ali, né? É a noção, né, cara? É a noção, exatamente. Pô, é da hora essas coisas, cara. É a evolução, né? Mas tudo na vida é isso, Lintinho. É a evolução. Só que aqui a gente não tem paciência, sabe? Pra gente aprender a falar, eu acho que é um ano pra mais pra falar, não é? Dois anos, só pra eu poder falar. Quando é que a paciência se fala? É. Pô, cara, vou te dizer que eu levei uns onze. Então. Mas realmente, demora mesmo, cara. Demora. E a gente é um pedaço de carne quando a gente é bebê. A gente não tem a mínima noção de nada. E demora dois anos pra aprender. Hoje, a gente, pra aprender qualquer coisa, a gente quer aprender em um mês, uma semana. E você sabia que o filho na barriga da mãe, ele só vai enxergar depois de um ano e só vai falar depois de dois, três, que nem você falou aí. Alguns até onze. Sim. É, agora, o ouvido já funciona desde dentro da barriga, né? Sério? Aham, ou seja, a gente bebe o nosso próprio xixi quando tá na barriga. Tava com um tumor na boca. Aham. Tava com um tumor na boca. Aí ele não conseguia, ele só fazia xixi, porque tem a placenta. Mas ele não se alimenta pelo cordão do umbigo? É, exatamente. O cordão dava alimento, ele fazia xixi, só que como tava com um tumor na boca, ele não bebia. Aí a barriga da mãe tava, tipo, estourando quase. Aí a mãe tinha que ir lá no hospital e fazer uma, né, tirar o líquido. Na verdade, cara, porque se ele se alimenta, ele vai ter que fazer um xixizinho lá na barriga, né? E um cocô. Sim. Caramba, velho. Que da hora não saber disso, não. Eu vi no Fantástico, ontem. Caramba, velho. É, Liminha, muitos assuntos, né? Vamos fazer um quadro da meia-noite, Liminha? Sim. A gente vai desmistificar algumas coisas. Por exemplo, nós podemos trazer conteúdo e debater, existe dragão e já existiu? Não vamos falar agora, pra gente deixar isso. Mas imagina um tema, existe dragão? Ou então, outro dia a gente faz, Liminha e Lindinho, falando sobre sexo. Outro dia a gente faz, falando sobre ETs e alienígena. Sim. Falando sobre drogas, usar ou não usar. Cote, bora. Então, beleza. Nós vamos preparar esse programa aí e nós vamos debater assuntos radicais. Quer jogar uma vez agora? Bora. E aí